Então, gente, nós vamos começar a apresentar todos os novos aspectos, um tese muito importante para quem deseja construir o próprio plano, para realizar o tipo de aplicação, para realizar o tipo de aplicação de todos os tipos de atividades, e não é assim, não é uma série de pessoas, e é em cima disso que a atividade de pessoas é muito boa. Obrigado. Obrigado. Það er að henni að hvað sé hann þó sem að henni. Það er að segja hann hann þessa. Þeir að þessu stengu svo eitt fyrir nýjum. Þessi ekki púsi. Hvað heitst þú í stíl? Þetta er vissi þú og hvað er í stokkjóðu í fólk. Þetta er hann, hvað hefði hann? Þeir það ekki mestu sér að koma saman út þess. Þú, hann er hann? Bom, vamos pensar no caso de que você vai ser visto. Bom, vamos pensar no caso de que você vai ser visto. Bom, vamos pensar no caso de que você vai ser visto. Bom, vamos pensar no caso de que você vai ser visto. Bom, vamos pensar no caso de que você vai ser visto. Bom, vamos pensar no caso de que você vai ser visto. Bom, vamos pensar no caso de que você vai ser visto. Bom, vamos pensar no caso de que você vai ser visto. Bom, vamos pensar no caso de que você vai ser visto. Bom, vamos pensar no caso de que você vai ser visto. Bom, vamos pensar no caso de que você vai ser visto. Bom, vamos pensar no caso de que você vai ser visto. Bom, vamos pensar no caso de que você vai ser visto. Bom, vamos pensar no caso de que você vai ser visto. Bom, vamos pensar no caso de que você vai ser visto. Bom, vamos pensar no caso de que você vai ser visto. Bom, vamos pensar no caso de que você vai ser visto. O receptor vai mandar dizendo se vai usar o poder entender a comunicação. Bom, eu já percebi que o processo de comunicação ele realmente significa só a 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 no hóra. Iterce significa o que eu faço com a comunicação. O seguinte dizem que a camada vai ser o movimento de uma camada. Isso vai ser independente de uma camada. é o movimento de uma camada tem uma função espécie. A inflação da deve receber tem um grande resultado da deve geral. A parte está trabalhando de forma independente. Por isso, a gente tem que simplificar o processo de comunicação. Porque cada camada tem uma camada espécie no processo de comunicação. Só para verificar, você pode ter uma equipe da parte de terra. Essa demografa Ela é um comunista E ela é uma camada que forma regist急 para escapar a camada espécie. O moderno que para homogê E aí 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 E aí